12h44 12h44 13h44 Prometi no mar te procurar Mas hoje não é meu dia de sol Eu fiz a foto no meu celular Eu prometi, meu Deus, como é que pode? Hoje me tirou do coração e eu não te tirei da mente O óculos não apaga a sala de dar gente Amor, amor E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer? E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer? Eu prometi no mar te procurar Mas hoje não é meu dia de sol Eu fiz a foto no meu celular E eu prometi, meu Deus, como é que pode? Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O óculos não apaga a sala de dar gente Amor, amor Só que não Amor E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer? E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer?